100 milhões de tubarões são mortos todos os anos para suas barbatanas virarem sopa no oriente. Mas e se eles sumirem? Em locais onde a pesca reduziu a quantidade de tubarões, a população de raias cresceu muito e quase exterminou um molusco valioso, gerando prejuízos de milhões. Evite o corte de barbatanas e não mate tubarões jovens na pesca. Valorize-os como atração turística. O planeta agradece.